Essa é a comunidade espiritual que eu acredito. Ela não precisa ser religiosa. Ela pode ser laica. E ela não precisa excluir religiosos. O que eu estou tentando fundar com o núcleo de formação é uma comunidade espiritual que congregue pessoas interessadas nesses valores. Se você se interessa por esses valores, e eu creio que sim, então nós somos irmãos. Então nós somos irmãos. Leila, é incrível que como eu consigo fundamentar a minha fé muito mais na sua aula do que nos púlpitos da igreja. Aí, Leila, você quer que eu tome o lugar do pastor. Mas eu gostei do seu comentário no seguinte sentido. Eu vou aproveitar para vender meu peixe, tá? Acho que o primeiro ponto, aproveitando o seu comentário, é perceber o quanto filosofia não é excludente de religião e o quanto filosofia não precisa se subordinar à religião e nem contrariá-la. Quando eu digo que ela não precisa se subordinar, eu estou querendo dizer que filosofia não precisa discorrer apenas sobre assuntos religiosos. Quando eu digo que ela não precisa contrariá-la, eu estou dizendo que filosofia não precisa atacar a instituição. Enquanto professor de filosofia, e no rumo de ser um filósofo, no sentido de ter uma ideia própria, eu tenho as minhas convicções, as minhas premissas, os meus pontos de partida, as minhas divergências, e, portanto, eu considero isto e aquilo falso, incoerente, sem sentido. Porém, eu consigo reconhecer que na tradição há contributos para a pessoa que eu sou, para a cultura a qual eu pertenço. Eu consigo reconhecer que na tradição existem coisas a ser preservadas. Eu consigo reconhecer, sobretudo, que o modo como eu penso não precisa ser universalizado. E, portanto, eu entendo que mesmo uma pessoa religiosa como você consegue aproveitar da convivência de uma pessoa ateia como eu, porque os princípios que nos unem não precisam se resumir às nossas crenças nesta ou naquela tradição. Os princípios que nos unem são aqueles princípios que fazem com que nós pertençamos à mesma comunidade espiritual, não no sentido religioso, mas uma comunidade espiritual no sentido de comungar dos mesmos valores. Então, Leila, e eu tenho certeza que é o seu caso, se você comunga dos valores do pensamento alargado, ou seja, se você acredita que se distanciar de você de vez em quando para voltar para você de modo mais rico é um valor, nós fazemos parte da mesma comunidade espiritual. Se você acredita que o pensamento honesto, que é a honestidade intelectual, é um valor, ou seja, que todos nós partimos de pontos de vista e todos nós não somos neutros, que é um valor não deturpar as visões alheias, então nós pertencemos à mesma comunidade intelectual e espiritual. Se você acredita que o método TEA é uma abordagem interessante para a vida e para os estudos, ou seja, que nós temos que nos maravilhar, nos espantar, nos abrir para realidades novas, que nós temos que suspender o juízo enquanto entendemos, e nós temos que nos pronunciar conservando, negando e elevando, então nós pertencemos à mesma comunidade espiritual. Essa comunidade espiritual que eu acredito, ela não precisa ser religiosa, ela pode ser laica, e ela não precisa excluir religiosos. O que eu estou tentando fundar com o núcleo de formação é uma comunidade espiritual que congregue pessoas interessadas nesses valores. Se você se interessa por esses valores, e eu creio que sim, então nós somos irmãos. Então nós somos irmãos. O que é o núcleo de formação